Oi gente, Daniel com Fratos Gringos e no vídeo de hoje eu quero reagir aos 30 curiosidades sobre o Brasil do canal das Curiosidades. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos vídeos. Então, como sempre, eu vou deixar o link para o vídeo original na descrição do vídeo, então podem conferir lá. E sem mais enrolação, vamos lá. Com mais de 8 milhões e 500 mil km², o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e o quinto mais populoso com cerca de 210 milhões de habitantes. É dividido em 5 regiões e 26 estados, além de um distrito federal. 4 fuso-horários, né? Vamos saber. Carlos Luz. Carlos Luz. É verdade, é verdade. Não é comum, mano. Não é tema aqui na Europa. São dois. Nossa. 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 20% do mundo. Olha. Eu vou. Eu não. Um. Ah, pichinho. Ah, o balão não usa bilhão. Ah, o balão não usa bilhão. Carmen Miranda. Ah tá. Conhecido. Hum, acho que foram mais que 30 curiosidades, né? Muito legal, muito legal. Nem sabia dos quatro fusos horários que tem. E achava que tinha dois, né? Porque, né? O horário Brasília e Amazonas tem outro horário. Mas não sabia que tem quatro. Não sei se é ainda atual, mas... Interessante. É muito interessante. Bom, espero que tenham gostado. Deixem seu like e compartilhem este vídeo com seus amigos. E então nos vemos num próximo vídeo, né? Tchau.